Muito boa noite, vou ser ligado agora no EIS TV em todo o Brasil. Depois de uma grande viagem para Paraíba, para João Pessoa com a Supercopa P7 de futsal, estamos de volta para Pernambuco com as emoções do futsal adulto. Neste momento, são 8 horas e 40 minutos, horário nordestino, 9h40, horário brasileiro de verão. A partida vai começar, será o jogo da vez entre Casa Amarela e Jaguar. A partida você vai acompanhar aqui neste momento no EIS TV. Lembrando que, voltando de João Pessoa, após mais uma viagem, estamos passando a viajar muito, agora para fora dos estados, Paraíba, Minas Gerais. Estamos aqui agora, neste momento, com um amistoso de futsal. A bola vai rolar daqui a pouco. Você vê aí na tela a equipe do Casa Amarela. O Casa Amarela, o Casa Amarela que vem com o seguinte, os três goleiros, Bruno, Dudu e Thiago, e os jogadores de linha Everton, Giovani, Renato, Pequeno, Buiu, D'Angelo, Broa, Tito e Douglas. Claro, com o comando de Elissandro Patricio. E o Jaguar, que vem com o Pablo 1 e César 12, os dois goleiros. Jefinho, Silas, Jadson, Everson, Marcelo, Gabriel, Alisson, Tássio, Patrick e França. Time comandado por Ricardo Flávio Mendes. Ali você vê do lado aqui do Casa Amarela, o goleiro Thiago. Tem, deixa eu ver, o número 13. O número 13 é o Douglas, tem o Douglas, tem o Pequeno, tem o Broa. E não dá para ver muito não ali o outro jogador não. Mas do lado de cá tem o goleiro César, tem o número 6, deixa eu ver, tem o Tássio. Tássio, Silas, Jefferson e Jadson. Obrigado, professor. Tássio, Silas, Jefferson e Jadson. Além do goleiro César. Hoje é um amistoso somente, mas é que vale apenas a nossa volta para o estado de Pernambuco. Estivemos na Paraíba com a Supercopa BCF de Putsal, Santa Cruz sub-8. Jogou, mas sofreu três derrotas e teve duas finais que você acompanhou junto com a gente. A bola vai rolar. Vamos lá, caça amarela. E Jaguar, bola rolando para você. Primeiros movimentos da partida. Dominando o Tássio, o toque lá, o goleiro César lá caindo no chão para pegar. Estamos chamando manualmente, peço desculpas. Esquecemos, Thiago lá na primeira defesa. O goleiro já faz a primeira defesa do jogo. O toque já feito, o domínio de bico da bola, a batida do desvio. Vem o Jaguar partido para cima. No domínio, Tássio. Perdeu a bola para a Brua, que joga para fora. Jogou a bola para fora. Estão de volta as emoções do futsal adulto, viu? César no chute. Tira a defesa, tirou lá o número 8. Número 8 é o Tito. Ele mesmo, Tito ali. Quem foi que tirou? A marcação do Casamarela é boa. Já viu para cima. Tirou, bom corte, nada. Brua. Levanta a bola para pequeno, levantou para ninguém. É um amistoso que não se sabe o tempo daqui, hein? Não se sabe. Estamos aqui no bairro da Várzea, no Recife. Pequeno. Agora já está valendo, já recomeça a partida. Dominando aqui o número 92, já tocou na ponta. Já faz a fita. Tenta driblar ali o Tássio. César domina. César. Lá vai o capitão partido. Ó a bola, o cruzamento. O Thiago segura, na boa. Deixa com o Tito. Tito dominou. Brua. O Casamarela joga a sua bola. Sem se preocupar com muita coisa. Brua, levanta a bola. Bom levantamento. Toque feito. Brua, bem para cima. Com a força física, nada. Picuda na bola. Corta para fora. O Jeffinho que jogou para fora. Bola bateu e o Jeffinho e foi para fora. Brua. Thiago. Picuda para o César. Logo de cobertura. Gol. Gol. Gol, Thiago. Já abre o marcador aqui no Recife. Gol. Gol. 1 a 0. César. Estou comendo com o seu olhar. Olha lá. Brua. Domina a bola. Já passa a bola aqui. Brua recebe de novo. Titular por ali. Ele vai receber de novo. Bom domínio. Mas a bola acaba saindo. Tem o mando com a mão. Como a gente é acostumado a colocar o tripé. Dessa vez esquecemos. Chute para o gol na trave. O foguete na trave. E quem é o 19, professor? 19. Estou com a bola. 19. Ah, Jadson. É Jadson. É isso mesmo. É Jadson. Nossa. O capitão do Jaguar Jadson. Foi ele que enfiou uma bomba na trave. Ele mandou uma bomba na trave. No toque. Defendeu o Thiago. É Jadson ali que é o capitão. O Jaguar é uma equipe forte. O Jaguar é uma equipe forte. Dominando a bola. Brua já deixa. Douglas. Brua. Tito. Silas na sua marcação. Joga para fora. Olha o toque. Já estava dando ele. Vai apitar a cobrança lateral. Pinto a cobrança. Já rola para trás. Domina o goleiro César. César. Jefinho. Silas. Jefinho de novo. Jadson. Toque de bola. Jadson de calcanhar para Tássio. Não deu certo. Everton. Todo mundo vai jogar. Partida segue. A bola saiu. Lateral para o Jaguar. Everton já vai para a quadra. Chamado. Foi o primeiro jogador do banco a ser chamado Everton. E já recebe instruções. Passa na ponta. A bola saiu. E foi o Brua quem deixou a quadra. O capitão do time. Recomeça a partida. Abrigo caiu no chão. Falta. A falta em cima de Tito. Está por ali agora. Pequeno, Douglas. Tito e Everton. Aleluia o goleiro Tiago. Está por ali. Douglas e Everton. Dois toques. São dois toques. São dois toques. Passão autorizado. Você vê ali dois na barreira. Vai rolar. Toque na bola. Ajeitou. Everton de pé. Na esquerda. Pé desvio. E ouve. É canto. Tiago. Douglas. Everton ali pelo meio. Everton ajeitou. Tenta o chute para o gol. Everton na bola. É o fixo do time. Tiago. Everton. Ajeita. Bate para o gol. Tássio faz o desvio. Voltou. Para trás. Tiago. Pequeno. Bate. Desvio outra vez. E é outro tiro de canto. É canto. Não. Portanto, deu meta. Houve desvio, na verdade, no seu companheiro de equipe. Olha a bola passando. Dominou. Tito. Saiu a bola. A bola acabou saindo. A cobrança do tiro lateral. Foi chamado já. Rolou. Ajeitou. Saiu de novo. A bola saiu de novo. A toca, a bola cai no chão. Pirofoto. Não deu, hein? Não deu. Bateu para fora. Tiago. Everton. Chegando na marcação número 77, que é o Alisson. Everton novamente na bola. Tiago. O Jaguá também já passa a mudar. Toque de bola. Everton consegue o domínio. Está valendo. A tabela. Voltou. Pediu a falta. Não deu. Está valendo. Nada. Não deu nada. Cobrou o Alisson. César. Levantamento. Tiago. Deixa passar. É esse TV. Novembro azul. Toque de bola. Tira. 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 Tito. Levanta a bola. Levantou mal. Bateu. Tiago. Os palmas. Jogou para frente. Dominando a coxa. Everton. No chute. Tira. Gabriel. Gabriel. Everton. Tiago. Feito o toque. Quase que marcou a bobeira. Marcou a bobeira. Olha o toque. Everton. Salva. Voltou. Cruzamento. O bala bateu no braço. Bateu no braço. Bateu no braço. Tava lá um corpo estendido no chão. Levantou. Mas bateu no braço. Caiu no chão. No voluntário. Só que esticou o braço, querendo ou não. A falta vai ser cobrada agora ali com o Gabriel, hein? É Gabriel. Rolou a bola. A batida. Tinto corta. Voltou para o Gabriel. Chamando a marcação. Fez o chute. Pro gol, Tiago. Boa defesa. Rolou. Fez a fita. Bom corte. Tinto chega. Bola passa por todo mundo. A bola vai para fora. É meta. Reveço o goleiro, Tiago. Lembrando que estamos filmando apenas com a mão. Não estamos filmando no tripé, não. Filmando na mão. E isso é complicado. Levantamento. Para Everton que escorrega. Aplaudi. Mas é remesso. O Alisson para cima de Everton. Dá uma pedalada. Ginga para lá. Levantamento. Olha a bola passando. Tem a pera e calma. A bola vai para ele. No oferecimento e trocando as baterias. Esse bateria espioneiro. O placar é de 1x0. Portanto, para a equipe do Jaguar. O gol foi de cesta do goleiro. Toque para ninguém. Bola para ninguém. Tiago. Deixa passar. Vai fazer. Vai. Ele mesmo sai no remesso. Um para o Jaguar. Zero para o Casamarela. Tiago. Teve um espaço. Uma bola batida para fora. Me deixa o que diz. Já trou! Que nada. Não sai do que você for. Temidas. Primeira tomaria. Temido os feitos. Chamados mais jogadores do Jaguar. Inclusive. O antigo capitão. França. Olha o domínio O toque, Thiago tira Na ponta dos dedos Olha o chute, segura outra vez o goleiro Foi na ponta dos dedos Toque é feito, a bola volta O empate pintando Rola a bola Thiago, domina Everton vai chegando por aqui pelo meio Douglas ainda Ele segura a bola Segurando a bola e o marcador chegando Mais em cima ainda Ainda Douglas, deu o toque pra Everton Foi pra cima da marcação Bola é do Jaguar Ficou na frente e não Ficou na frente, tocou pra trás ali E o passe foi Mal feito, o toque foi de graça Portanto, o Patrick deixou a quadra também O Patrick Também saiu Guilherme também vai sair França vai pra quadra Everton tabelou Pequeno França voltou França vai pra quadra agora Tabela O Alisson Toque de Cacanhada ali foi bem O de Everton O número 10 quem é, professor? Professor, o número 10 Toque de Everton O Alisson O número 10 quem é, professor? É Chute pro gol na trava E o D'Angelo perdeu O Alisson Paulo, né? Chute pro gol pra fora A bola batida na trava Eu perdi o raciocínio aqui Querendo procurar a relação Era Paulo O número 10 da equipe Perdi o raciocínio D'Angelo Consegue o domínio Toque é feito Recebeu Paulo Mal D'Angelo contra-ataque Em cima de França D'Angelo bate pra fora França França Procurando jogadores Tocou no bola Everson Paulo Marcelo também recebe Everton Bateu Bresil Giovani Olha o ataque Pequeno Cruzamento Giovani Pra fora Contra-ataque agora Fez a pinta Marcelo Bateu Pra fora também Ex-TV Novembro Azul Tira Tira Passa efeito O D'Angelo recebeu Everton também deixou a quadra Everton já deixa a quadra O treinador Alessandro Começa a fazer mudanças Tito e Everton Também tinham saído Tito tinha saído Agora foi Everton Thiago Deixou Tá em quadra Dominou Passa e pra D'Angelo Deu Levantamento A bola Passou Tá no arremesso Pequeno Tá Vai pequeno Boa bola Cruzamento Vai pintar Chamou Tocou a bola D'Angelo Giovani já veio Tentou a batida Pediu a falta E ouve Pediu a falta E ouve Você viu aí Lucas dando uma bronca Pequeno Pequeno Na boa Bate César Rebote Deu rebote Olha Briga pra fora Pequeno Saiu de novo Toque Pra Pequeno Casamarela melhora Pequeno Puxou pra direita Que isso Bateu no braço Foi voluntário Giovani Bateu pra fora Bateu pra fora Mesmo assim Vai ter que botar o lance Vai ter que reiniciar a jogada Porque Giovani pegou Pegou a bola Quando ele pegou a bola Ele Não, deu bola do goleiro Tava valendo a partida Mas só que quando Olha lá o toque pra fora Quando Giovani pegou a bola Pra bater pro gol O juiz parou a partida Reberson Giovani na bola Reberson Ainda ele Tocou de cabeça Volta Tiago Tira Contra-ataque Olha o contra-ataque De quebrou Casamarela Fez o lance Limpou Buiu Voltou pra ele Pra trás Pequeno Desvio Giovani também A bola desvia nele também Saiu É Buiu Quem tá em quadra É Buiu Buiu Duas bolas em quadra Vai botar Com uma das bolas oficiais Da liga Liga PFS Agora a liga Pernambucana E futsal Evolução Da grande liga O início De um grande trabalho Em 2016 Com o ex-TV Alto em cima Não Foi mão na bola Mão na bola Mão na bola Mão na bola Olha o toque Foi bem Giovani No agarra Olha lá Rasgou Está expulso Everson Portanto é O senhor está expulso Valeu Valeu Leandro Vamos ver se você vem aqui Indignado Leandro também está por ali Para ajudar A barreira vai ficar por ali Ongelo bateu mal na bola Ex-TV Novembro azul O mês de setembro O mês de setembro foi o mês amarelo O outubro Claro foi o outubro rosa E agora o novembro azul Setembro amarelo Foi para a prevenção ao suicídio E o outubro rosa No combate ao câncer de mama Novembro azul É o mês do combate ao câncer de próstata Falta Deu falta de buiú A falta foi de buiú França Leandro França também está por ali É o França que vai para a bola O jogo manifesta Fechado no meio O bola voltou para a França Dângelo na marcação Ainda a França Acostumado a jogar em quadra Dessa forma assim Estamos aqui na Várzea França no toque Buiú para fora É canto É lateral É lateral É lateral Paulo Pequeno já veio para cima De França César Para fora Colou Thiago ajeita Tocou Voltou para Thiago Tem Giovani Casa Marela perde Mas corre atrás do empate Puiú Chamando Ele procura Thiago Giovani Toque de bola Para o Tejeloro Chegada na frente Thiago já vai voltando rapidamente Correu para o ataque Fez a puxada Até gestion Olha o golo Aspita no Marcelo Nada Deu nada E a falta de Marcelo em Giovani Buiú Bateu para fora Buiú Oh Broa Broa voltou para a quadra Buiú também ainda está Só que foi Broa Quem fez a batida Paulo Marcelo A falta de Broa Paulo Giovani chama França Jadson Broa já chegada Bola saiu Três goleiros da equipe do Casa Marela Estão sendo usados Oh dois Paulo saiu Boa Bateu nele Bateu nele Pau Cobrança do lateral Levantamento Dois Aline Em cima de Jadson Pequeno deixa a quadra Thiago também É o único que praticamente está a soltar Desde que ficou No lado do Jaguar Só o goleiro César Broa Dá uma puxada Bola passou Bate pro gol Bateu pra fora Portanto Dois A bola bate nele Tiago vai dominar Dois Dois A bola Principalmente envolvendo o futsal É claro O goleiro segura Recuou Não vai voltar no jogo Na verdade De uma pequena confusão De área Realmente dá pra confundir A área é grande Viu pessoal Também Realmente dá pra confundir Só avisando Dá pra realmente confundir Chegando na marcação O Bro ali Tássio ali Que veio pra cima Jefinho Selas Perdeu a bola No toque Reboltou Errou a bola Lá vai Jadson Segurou D'Angelo Lá vai D'Angelo Batão pro gol Cesar Vai que é sua Cesar Bunho Bunho Quase a graça Deixou pra broa Que toca pra ninguém E lá vai o Jaguar Com seu uniforme e capa Olha o chute Pra fora Ex-TV Novembro Azul Aí vai Vai pegar a bola Vai pegar a bola Foi muito longa Foi o Thales Que hoje não joga Mas ele Tá pegando a bola Olha o chute Pro gol Thiago O Tirateima Será o programa teste Viu Só lembrando Só dando a ressalva Broa joga pra fora Aponta Ao centro Da quadra Fim do primeiro tempo A gente volta já 1x0 Para o Jaguar Ex-TV Novembro Azul A gente volta já Viu Viu